Olá, meus amores e minhas amorinhas. Hoje eu vou estar aqui fazendo o almoço e vocês vão acompanhar comigo hoje. Minha casa tá uma bagunça, eu vou arrumar ela. Eu estava na rua, cheguei da rua agora, não tive tempo de arrumar, mas eu vou arrumar ela agora e vocês vão acompanhar. Primeiro eu vou fazer o almoço, depois eu arrumo a casa, porque enquanto o almoço tá cozinhando, eu tô arrumando a casa e termino os dois juntos, né? Pela lógica. Agora eu vou cortar o feijão, vai ser isso aqui, 2 de julho e vou pôr no fogo a metade. Tô aqui agora com as verdurinhas pra cortar, pra pôr no feijão. Tô aqui agora com as verduras. Ó gente, aqui tá o feijão Lavadinho já Aqui tá as verdurinhas E a carne Vou usar colorau Cominho E o sazão do nordeste E é isso Nossa Agora eu vou pôr a carne E o TV Um pouquinho de colorau E por meio do do reino Ele ficou assim ó Coloquei o sazão do nordeste As carnes As verdurinhas O colorau E o cominho Agora eu vou pôr a água Tá no fundo Gente Nosso almoço Feijãozinho maravilhoso Aí eu fiz um arrozinho Fritei uma charca com calabresa Porque ele ia fazer um frango Mas quando eu fui na rua Quando eu cheguei Fui lá pra roupa Já tô atrasada Deixei esse trachar Que nem minha calabresa Fiz uma salada Maravilhosa E um suquinho E eu vou botar Tudo no trato E mostro pra vocês Vem com aqui Nosso almoço Nosso suquinho Vou almoçar Depois eu volto aqui Pra vocês Olá gente Aparecendo aqui Pra finalizar o vídeo Pra vocês Se você gostou Deixe seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí